Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Augusto Reino dos Cielos, querido irmão, querida irmã, hoje iniciaremos a novena em honor ao Sagrado Coração de Jesus. Bendito seja Deus por esse momento de grandíssima graça. Como que uma torrente de graça será derramada sobre nós por meio dessa novena. Se restamos com fervor. Sim, irmão, sim, irmã. Acordemos que o Sagrado Corazão de Jesus, depois da Pascua, é a solemnidade mais importante para nós de mirada misericordiosa. É o centro da nossa espiritualidade, o coração sagrado de Jesus, a fonte da misericórdia, a fonte do amor, a fonte do perdão. Sim, irmão, irmã, irmã, que podamos experimentar o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 até 30. Vengan a mim todos os que estão afligidos e agobiados, e eu os aliviaré. Carguem sobre vocês meu yugo e aprendam de mim, porque sou paciente e humilde de coração, e assim encontrarão alivio. Porque meu yugo é suave e minha carga, liviana, que podemos receber de Jesus, por meio dessa novena, a graça de a conformidade com sua vontade, e que ele possa trocar, cambiar seu coração com o nosso, e assim experimentarmos com profundidade espiritual, esta fonte inesgotável de amor. Sagrado coração de Jesus, faz nosso coração semelhante ao vosso. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Cuarto dia da novena ao sagrado coração de Jesus. O coração de Jesus, horno ardente de caridade. Em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém. Só Deus pode medir o amor de Cristo por o Padre e por os homens. O demonstrou cumprindo fielmente a voluntad do Padre e entregándose por completo para a salvação dos homens. Como tratamos de imitar esse amor e corresponder a ele em nossa vida diária? Oh, afligido coração de Jesus, odio o que não te gosta. Dá-me tal horror ao pecado que tenho medo incluso das faltas mais leves, só porque não te gosta, a ti que és digno de amor infinito. Concéde-me a graça, meu amado Senhor, de dirigirme sempre a ti com esta súplica. Oh, Jesus mío, dame tu amor. Oración. Jesus mío, que prometiste consuelo a todos os que recurren a ti em suas tribulaciones. Te ofrezco mi total dedicación para alcanzar desde tu Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de tu Santa Madre, la gracia de ir al Sagrario para pedir fuerza y consuelo siempre que lo necesite por mis faltas. Haz de nuestra vida una ininterrumpida acción de gracias por tantos beneficios. Amén. Recemos un Padre nuestro, un Ave María y un gloria al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, haz que te ame cada vez más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.